O agronegócio registrou em janeiro deste ano exportações de quase 9 bilhões de dólares. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso comentário de hoje se refere às exportações brasileiras do agronegócio de 2021 e de janeiro de 2022. E para falar sobre um tema tão importante, nós trouxemos aqui uma tabela feita pela nossa equipe da produção para compartilhar com você, telespectador, para que você tenha uma magnitude desses números e a importância deles para a economia brasileira. A gente observa que as exportações de janeiro do agronegócio foram de 8,82 bilhões, crescendo então mais de 50%, 57,5% em relação ao mesmo período de 2021, o que é um crescimento com certeza bastante expressivo. Qual a razão desse crescimento? Aqui há muita controvérsia dentro da literatura. Muitos autores afirmando que as exportações de 2021 e agora no início do ano foram devidas apenas a variações no preço, mas o que nós observamos é que, na verdade, além da ampliação dos preços que realmente aconteceu, em torno de 19%, aconteceu também um aumento do volume exportado, que foi inclusive superior ao efeito preço, onde o volume cresceu 32,3% no mesmo período de janeiro de 2022, em relação a janeiro de 2021. Quais são os destaques? Quais são os nossos carro-chefes? Nós temos, como sempre, a soja, tanto a soja em grão, quanto a soja triturada, a soja já transformada em óleo de soja, como também temos as carnes, carne bovina, carne de aves, temos também o trigo, que antigamente nós, tradicionalmente, éramos grandes importadores, agora também somos exportadores, e temos o café, da mesma forma que a soja, em grão, moído, torrado, em pó, e com tudo isso nós temos uma grande valorização da pauta do agronegócio. Lembrando que no ano passado, em todo o ano, nós tivemos uma exportação de 120 bilhões apenas referentes ao agronegócio, o que também foi um crescimento expressivo, quase 20% de crescimento em relação ao 2020. E um outro dado importantíssimo que eu gostaria de compartilhar com os senhores, é que a maior parte do nosso superávit vem graças ao agronegócio. Só o agronegócio gera um superávit de mais de 105 bilhões no ano de 2021, mostrando então que ele é importante para a geração dos superávit da balança comercial brasileira. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje, continue conosco.